O Senhor mandou os seus discípulos anunciarem De cidade em cidade, chegou para vós o reino de Deus Rei de reino, Senhor Deus, em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca O Senhor mandou os seus discípulos anunciarem De cidade em cidade, chegou para vós o reino de Deus E a alma se gloria no Senhor E ouçam os humildes que se alevem O Senhor mandou os seus discípulos anunciarem De cidade em cidade, chegou para vós o reino de Deus Amém